Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Cidade. O benefício é destinado às famílias com renda bruta mensal de até um salário e meio que cultivem arroz, feijão, milho, mandioca e algodão em áreas entre 0,6 e 5 hectares de áreas cultivadas. Quem traz outras informações é o gerente de produção rural, Helder Holanda. O desenvolvimento rural de Caruaru lembra aos agricultores que já são inscritos no programa Garantia Safra e aos novatos que desejam entrar no programa que o prazo limite para a inscrição da Safra 2022-2023 é até 15 de janeiro de 2023. Os interessados devem procurar o IPA para realizarem a inscrição. As culturas que o programa cobre, que são cultivadas aqui no nosso município, é milho, feijão, mandioca e algodão. Os agricultores que têm renda familiar até um salário e meio e que cultiva áreas de terra de 0,6 a 5 hectares têm direito a adentrar o programa. A documentação necessária para se inscrever no programa é a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, ou o CAF, Cadastro de Agricultura Familiar. E outro documento também exigido é o NIS. Os agricultores que tiverem essa documentação procurem o IPA para efetuar essa inscrição. Nós ouvimos Helder Holanda, gerente de produção rural, que falou sobre o programa Garantia Safra. Lembrando que a inscrição termina no dia 15 de janeiro do ano que vem e pode ser realizada no IPA, Belpereira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Legenda por Sônia Ruberti